No ar, viva Maria! Apresentação, Mara Regi. Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que nesta edição é prato feito pra quem quer saúde. E o melhor caminho pra que a gente possa usufruir desse bem maior da vida é a alimentação segura. Tanto assim que neste 7 de junho, Dia Mundial da Segurança Alimentar, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, e a OMS, Organização Mundial da Saúde, elegeram esse tema com o objetivo de alertar a população mundial para os alimentos que colocam em risco a saúde humana. A alimentação segura, melhor saúde, chama a nossa atenção para o valor nutricional dos alimentos que colocamos à mesa. Em outras palavras, estamos falando sobre a diferença que existe entre comida de verdade e comida de mentira. Com a palavra, a jornalista e escritora Sônia Irs, que há 30 anos, lá na Rio 92, já denunciava a indústria de alimentos. E de lá pra cá, Sônia continua incansável na promoção da saúde através de seus mais de 20 livros. Vamos aprender um pouco mais com ela sobre comida de verdade. Diga lá, Sônia, afinal, qual é o poder da indústria de alimentos nessa história, hein? Porque a indústria de alimentos tem um poder muito grande e ela é que fabrica a comida de mentira. Sim, Sônia, e nesse contexto, quem é que faz comida de verdade? São os produtores, são as pessoas que cozinham, que sabem o valor que tem uma comida fresca, que tem vegetais frescos. Agora, a propaganda na televisão, nos supermercados, as prateleiras cheias de comida de mentira, isso tem um poder muito forte, porque quem chega em casa, passa no mercado antes de ir pra casa, olha pra um monte de vegetais fresquinhos, bonitinhos ali, e depois vê um negócio enlatado, ou um negócio empacotado, ou um negócio congelado, e diz, ah, eu vou ganhar tempo. Eu até entendo isso, ultimamente eu ando muito refletindo sobre isso, porque o meu trabalho, na verdade, é seduzir pro lado da saúde, né? E eu vejo que quem vem pro lado da saúde é porque quase perdeu. Quase perdeu, por exemplo, nesse assunto da candidíase, que eu trabalho muito, as pessoas dizem, ah, fui no médico, tomei fluconazol, passei, mas não sei o quê. A única coisa que resolveu foi a sua dieta. Incrível, né? E eu sei que é verdade, porque a dieta é tudo pra candidíase. Tem que parar de alimentar a reprodução das cândidas, como é que para? Parando de comer comida de mentira, entre outras coisas, né? Existe uma compreensão por parte de todos nós de que a gente precisa comer pra viver. Se a gente tivesse nascido da galinha, a gente saía ciscando. Se a gente tivesse saído da vaca, a gente tava lá dando uma radinha na teta da vaca pra poder puxar o leite, né? Só nós humanos é que precisamos reaprender a comer, porque a gente alterou de tal forma o meio ambiente, o que a gente precisa não dá mais ao lado da gente, não dá mais onde a gente tá. Na verdade, isso moveu muito a humanidade, porque os grupamentos humanos iam mudando de lugar conforme a fartura existente nesse lugar, fartura de alimentos. E quando o escasseava, eles iam em busca de outros alimentos em outro lugar. Então, quer dizer, a fome é um motor de busca. Vinte e poucos anos atrás, eu fiz um levantamento da produção de alimentos no Brasil e vi que pela nossa população, nós tínhamos não só todos os vegetais pra encher o prato, arroz, feijão, cenoura, abóbora, inhame, etc. como teríamos também um bife e um copo de leite pra cada cidadão brasileiro. Tínhamos produção suficiente pra isso tudo. Mas o que acontece? Mais da metade da nossa produção de grãos era exportada pra alimentar o gado. Ou seja, em vez de plantar comida pra gente, a gente plantava pra alimentar o gado, que também pasta nos locais onde a gente poderia plantar. Então, essa paixão do ser humano por carne tem um preço muito elevado. Isso é uma coisa que na Eco 92 eu já tava denunciando. E assim, o que é uma voz no meio da multidão de hambúrgueres? Não é nada. Por que a humanidade prefere comer alguma coisa com carne? Porque se sente mais sustentada. E por que se sente mais sustentada? Porque a alimentação tradicional fraquejou. Todo mundo passou a comer mais pãozinho branco, arrozinho branco, biscoitinho, macarrão. Coisas que não alimentam, que não sustentam. O nosso prato brasileiro tradicional deveria ganhar um monumento em todas as praças públicas do país. Arroz, feijão e mistura, gente. Então, você tem um arroz, um feijão, uma coisinha verde, uma coisinha amarela, uma coisinha vermelha. Você tem um pedaço de carne compatível com as outras porções e não maior do que as outras porções. E aí dá tudo certo. Isso é sustentável. E é muito importante que a gente entenda que precisa apoiar a agricultura familiar pra isso. A gente precisa comprar do pequeno agricultor, do agricultor agroecológico, porque a maior parte dos pequenos agricultores não utiliza venenos pesados na sua produção, porque eles sabem que isso estraga a terra e que aí você teria que continuar usando esses produtos químicos pra obter alguma coisa. Então, eles não usam. Eles vão usar esterco de gado, esterco de galinha. Vão juntar as folhas, os galhos que vão apodrecer e que vão produzir também um tipo de adubo vegetal. Então, os orgânicos, os agroecológicos, os pequenos produtores, a gente que quer comer bem, que quer ter saúde, a gente precisa se ligar a eles. Bom, Sônia, e pra terminar, eu queria algumas dicas sobre alimentação saudável. Diga lá! Não fique com muita fome pra não comer demais. Tem, assim, um horário razoável pra almoçar, mais ou menos a mesma hora, porque quando a gente fica com muita fome, tem a tendência de repetir, não repetir. Colocar no prato a quantidade adequada, porque sobrepeso não é bom pra ninguém. Sempre ter um prato colorido. Num prato colorido haverá mais equilíbrio, sempre. Não esquecer nunca das folhas verdes. As folhas são importantes pra nossa eliminação. A gente precisa deixar sair. A gente tem um sistema digestivo que é um entra e sai. Não pode só entrar, entrar, entrar. Tem que entrar, sair, 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 sair. E as folhas promovem isso. Eu, inclusive, vi essa sua proposta da gente colocar um buquê pra dentro naquele seu livro Prato Feito. E é com todas as cores, com um buquê de flores, que a gente se despede dessa entrevista. Muito obrigada, Sônia. Muitos beijos. Beijos! Viva Maria! Produção e apresentação Mara Reja.